Essa questão do skunk, ela é muito engraçada porque a gente começou e aí você perguntou Pô, você não é maconheiro? E pôs o nome da banda de maconheiro, eu sou amigo de maconheiro E esse cara tocava baixo em Belo Horizonte comigo Eu também falei isso sem saber Não, você jogou verde E aí, assim mesmo, aí ele foi tocar no Rio de Janeiro Ficou uma temporada no Rio E aí ele, ah, você montou uma banda de reggae? Porque ele é bem rock and roll mesmo, ele é bem do blues, do rock e tal Eu falei, montei, ele meio com um ar meio desaprovando, entendi e tal Qual que é o nome? Não tem nome ainda não Aí ele, porra, fumei uma maconha lá no Rio de Janeiro, o tal da skunk é bom pra caramba Eu boto o nome na banda de skunk Falei, como é que é? Skunk? Genial, parece uma onomatopeia, né? Parece aquelas letrinhas do Batman quando ele brigava com... Pô, pé, skunk E aí, adoramos o nome E falou, ah, porra, mas pode ter algum problema e tal, não sei o que Aí, o Fernando Furtado, que era nosso empresário Que é um cara, assim, que conhecia Ele sabia o glossário do reggae inteiro Os nomes da maconha, de levadas de guitarra e baixo Ele sabia... Não, não, não Skunk não Não, easy skunking Easy skunking O skunk pro jamaicano Não é a maconha A maconha é ganja, né? E tem vários outros nomes, né? Tem tantos nomes quanto tem a neve pro esquimor, né? E é isso aqui, essa elevada, essa cadência Essa elevada é skunking Por isso que tem a música do Bob Marley Easy skunking Aí ele falou, não, não Skunking é um jeito de tocar guitarra Que é aquela no contra Entendi Bem próprio do reggae A gente falou, ah, não Então tá tudo bem Então qualquer coisa se vier perguntar A gente fala do Easy skunking E foi assim É porque eu já li essa história na mídia, Samuel Não, então É porque a gente mentia É um belo dia Liga o jornalista Pra casa do Fernando Vem cá Tá sabendo O cara Ó, você apresentou Eu sou fulano de tal Do Jornal do Brasil Você deve se lembrar JB Você sabia que a polícia do Rio de Janeiro Tá recolhendo os cartazes Do show do skunking No Rio? Aí ele falou, não Não tô sabendo de nada Ah, não Porque a gente vai dar uma nota No JB Sobre isso e tal Aí o Fernando ficou meio assim O cara desligou o telefone Skunk na página policial Puta merda Aí ele falou Porra, mas pera lá A gente não tem show no Rio marcado Só que tava a capa do nosso disco E com a manchete, né Polícia do Rio de Janeiro Recolhe cartazes de banda mineira Aí vinha a matéria Achando se tratar de propaganda De droga De droga De ponto de venda de droga Aí Veio uma loja De bicicleta Na barra da Tijuca Chamava skunk Pleiteando Não, não, não Até porque A gente não tem show No Rio de Janeiro Aí depois A história Foi esclarecida A loja da barra Inaugurou Chamava skunk Era uma loja de bicicleta A polícia achou Se tratar de um Então foi um duplo erro Nossa, puta confusão Só que os caras Da imprensa Ferveram na gente Aí não foi mais JB Foi a imprensa brasileira inteira Ó, porra Mas aí Vocês não tem medo Desse nome? Aí a gente ficava Não, mas Porra, Coca-Cola Né, cara Coca, todo mundo Né, não vai ter problema Aí a gente inventou Que tinha um tio em Belo Horizonte Tinha uma loja de esporte Chamar o Ponto do Crack Não, meu tio Tem uma loja aqui em Belo Horizonte O Ponto do Crack E vende material esportivo Ele nunca teve problema Mentira também Aí ficou nessa, cara Caralho E debaixo assim Meio que é doido Porque assim Eu entendo os argumentos Que os caras Porra, nome esse nome Caralho Mas porra, deu certo E não só deu certo Como deu certo por 30 anos Por 30 anos E é um nome que não remete a mais nada Né Você pensar Escante é uma banda É, não é Nenhuma luz Só se tu for maconheiro Se tu for maconheiro Tu imagina É, né E tal Mas ainda bem que é uma maconha boa Dizem Aí, cara É É um nome novo Era um nome novo Pra todo mundo E foi exatamente Esse amigo meu O Giló Mandou um abraço pra ele aqui Ele não fala mais comigo Tá meio brigado comigo Tá de mal Mas ele que batizou a banda Entendi, cara Assim E assim Como você mesmo falou Um pouco mais cedo O Skank fez um monte De coisa diferente O som do Skank Ele mudou muitas vezes, né É Eu tava comentando aqui Mais cedo com os caras Que putz Eu nunca troquei ideia Com alguém Que não tem nenhuma Música do Skank Que o cara não curte Sabe Todo mundo curte Alguma música Pelo menos E cara Como é que era Como é que era Esse processo criativo E essas transformações Trinta anos Dá pra entender Que vão existir transformações É Mas O que que As principais motivações Pelo menos Das Mudanças Que você considera Que foram Mais acentuadas Sabe O que que O que que te pressionava ali Era Era uma pressão Pra vender mais O que que acontecia É o contrário, né Você falou de balada Do amor inabalável Essa tava na novela É uma música É Ela tá num disco Que foi um disco de ruptura Que é o Máquinarama Nosso quinto álbum Mas não foi, Igor Pelo contrário A gravadora insistia Pra que a gente Continuasse com o mesmo som Porque era uma equação O skunk Virou Sinônio de um Reggae radiofônico Ensolarado, né Uma banda de É a exceção de respostas Sendo uma banda de Às vezes de pista, né Garota Nacional É proibido fumar Que a gente regravou Pacato Cidadão Jack Tequila Aquelas coisas e tal E Chegou uma hora Que a gente viu Não só o Brasil Tava infestado Dessas bandas Tava cheio de bandas Fazendo isso Mas eu acho que É Teve uma vontade Do skunk Assim, cara Vamos Vamos mexer nesse som Porque Senão daqui a pouco A gente tá aguentando mais Tocar só Só esse tipo de som Até porque Eu acho que a formação Individualmente, né Uma banda é O resultado De quatro cabeças ali No caso Nosso cinco O Fernando Furtado Era um Um integrante Que não subia no palco Mas opinava na estética Da banda Nas coisas todas E um cara Que conhece música Pra caramba Então a gente Meteu a mão, cara E eu já tava Escutando outras coisas Eu já tinha deixado Porque eu te falei Desse negócio Do dance hall, né Do Chaba Hanks Aquela coisa Do Daquele Bun Chacalá Esqueci o nome Desses artistas Desses caras Chegue Chegue Que era um twist raga Ali do início Da década de 90 A gente já tava achando Que aquilo Pô, chega Vou ficar fazendo isso, cara E a gente já tava Escutando outras coisas E aí nós fizemos Um maquinarama Onde a gente Não teve Menor cerimônia Metemos a mão Tiramos metais Enchemos de guitarra E teclado É Foi um disco Feito pela primeira vez Num estúdio nosso Em Belo Horizonte Porque antes A gente gravava Nos estúdios Que a gravadora propunha Geralmente Estúdios bem melhores Então foi uma guinada Agora Muito contra gosto Da gravadora Que falou Vocês estão mexendo Demais no som Balada do Amor Não parece Com nenhuma dessas Que eu te falei É verdade É verdade Claro Que é uma canção pop O que que tem Nessa música Inclusive, cara Por que que A gente já falou Dela algumas vezes Hoje, sabe Ela deve ter Alguma coisa especial Não, você deve gostar Dela por causa Do Rio de Janeiro, cara Porque ela é Eu falo É o ponto mais carioca Que o mineiro pode ir Mas o meu parceiro Nela é o Fausto Fawcett Cara É o rei de Copacabana Entendi O Fausto é muito carioca E eu tinha E eu ia fazer Uma música com ele E eu falei Eu tava na época Do Fax ainda Ô Fausto Então me manda a letra Porque eu sou Majoritariamente Melodista Nas canções Às vezes Eu me meto a fazer letra A resposta não foi Um pouco assim também A resposta eu mandei Pro Nando A resposta foi diferente Porque eu mandei A melodia pro Nando É Porque as pessoas Não entendem muito Ninguém quer acreditar Que as vezes Sai a melodia Antes da letra Olha Eu não faço ideia E gosto de saber Os diferentes pontos de misto Então eu faço Não sei se você vai poder ir lá Eu acho que pode Por que eu gosto de mostrar Às vezes é isso Mas você é melodista Como é que é o negócio Então faça a melodia antes Mas no Larará É no Larará Então a resposta Eu mandei o Larará Pro Nando Voltou pronta Ele depois me contou Depois de 20 Aliás não me contou Você viu numa entrevista Eu vi ele confessando Que era uma música Pra Marisa Eu vi também Da rompimento dele Com a Marisa Eu não sabia Nunca soube Mas enfim Cada um Com seus problemas Não é porque é meu parceiro Que eu vou Vem cá Mas conta aí Não é bem assim